Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos. A super safra de oliva na região da Campanha Gaúcha. Em Sobradinho, o projeto Caminhadas na Natureza alia atividade física e turismo rural. Música Os destaques da Emater na Expo Agro Afubra. No quadro Janela Rural, a região conhecida como Cealba, composta pelos estados de Sergipe, Alagoas e Noroeste da Bahia, vem se tornando atrativa para a cultura da soja. Na Receita da Semana, direto da Cozinha Didática da Emater na Expo Agro, empada de batata doce. Assista o Rio Grande Rural às 7 horas da manhã na TVE, nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br Música